Diz que é uma espécie de diário de leituras, mas com um pequeno à parte sobre o 2º Encontro de Booktubers, que aconteceu em Leireia este sábado, dia 5 de outubro. Mas como é diário de leituras, eu primeiro vou dizer, ou melhor, vou falar sobre um livro que eu terminei de ler a semana passada, que foi a minha primeira leitura terminada do mês de outubro, foi aqui o Outer Dark, do Carmack McCarty, que é um livro que eu comecei a ler para o mais verão. Outer Dark, do Carmack McCarty. O Carmack McCarty não é um autor propriamente fácil de ler. No entanto, eu tenho gostado de gostar bastante daquilo que li do autor, sendo que este é apenas o 2º livro. O Outer Dark passa-se nos montes de... ou na zona de Apalache, nos Estados Unidos. É uma zona remota, em que as pessoas estão rodeadas por mosques. E penso que também não seja uma zona completamente de fácil acesso, exatamente por ser uma zona de montanha. Uma coisa interessante neste livro é que nós não conseguimos definir qual é a época. Eu diria que poderia ser durante o século XIX, mas também poderia ser ao longo do século XX, porque isto é um... lá está, nós estamos por trás de cascos de rolha, em sítios em que nós estamos no interior dos Estados Unidos, em que o nível cultural e de linguagem das pessoas pode ser considerado subdesenvolvido. E as duas personagens principais deste livro são dois irmãos. E estes dois irmãos vivem sozinhos numa casa, pobre, não têm praticamente nada, a não ser um ao outro. E as coisas mudam quando a irmã engravida, que acaba por ter uma criança, e o irmão abandona a criança no bosque, deixa, recém-nascida e deixa, deixa-o, aliás. E depois nós, ao longo dos capítulos, nós vamos ver ambos os irmãos separados à procura da criança e à procura de um do outro, e do paradeiro da criança. E de todos os encontros que eles vão tendo, e os quilómetros e quilómetros que eles vão andando, tem partes que são desesperantes, e nós, ao mesmo tempo, só temos a noção que passaram meses através das conversas que estas personagens têm umas com as outras. Em termos de narrativos, Cormac McCarthy não é fácil, porque lá está, nós não temos, isto não é daqueles livros que diz, dia, não sei o que, mês, não sei quantos, ou já se passaram 20 dias desde que a criança nasceu, já se passaram 3 meses desde que a criança nasceu, não há isso. Nós vamos descobrindo coisas pelas conversas que as pessoas têm. Também não há indicadores de diálogo, que é, pronto, diálogo é um mecanismo que o autor usa, ou melhor, não usa na sua escrita. Mas pronto, eu, este livro, eu, apesar de o ter físico, acabei por ouvir em audiobook, que me ajudou bastante, até porque há aqui muita coisa que é em inglês, mas oral, e está escrito com marcas da oralidade, que por vezes torna difícil, pode tornar difícil a leitura, mas com o facto de ter essa parte de áudio, ajuda bastante a leitura. Dia 5, o segundo encontro de booktubers em Leiria, e pronto, porque é que eu não tenho imagens, fotografias e nada, não foi para eu não ter carregado diligentemente as baterias da máquina fotográfica, não ter levado o telemóvel, mas qualquer uma das coisas não viu a luz do dia durante o encontro, porque eu estava, era concentrada naquilo que estava a acontecer, e das pessoas que davam a minha volta, e a oportunidade de estar com as pessoas, e nem nunca mais me lembrei de raio da máquina, nem nunca mais me lembrei de nada dessas coisas. Foi muito bom, obviamente, podia não ser óbvio, mas foi, eu gostei bastante. Talvez o ano passado estivesse mais nervosa. Não me dizem que havia muitas pessoas que a primeira vez queria ver, mas no entanto já havia outras pessoas que eu também já conhecia de outros encontros, mas havia gente que ia ser novidade, e obviamente a pessoa, ou havia pessoas que eu não sabia quem seriam, e essa parte pode deixar, assim, os nervos à flor da pele. Este ano já não tinha essa preocupação, uma parte das pessoas, ou uma grande parte das pessoas que eu já conhecia, eu estava focada em conectar-me com essas pessoas, e obviamente também estava só com essas outras pessoas que eu conhecesse, ou que já tivesse ouvido falar, também queria falar com elas, e conhecer e aproveitar a oportunidade. Sei que não falei com toda a gente que queria falar, sei que também houve pessoas que gostava de ter falado mais e que não deu, porque lá está, não dá. Portanto, o evento tem a sua própria estrutura, e que estava optimamente organizado. Portanto, a Ana do The Phoenix Flight e a Roberta do Flames, que estão de parabéns, porque mais uma vez fizeram um evento fantástico, e eu perdi-me no meu raciocínio. Portanto, eu gostei imenso do evento, este ano participei de duas maneiras diferentes, portanto, participei como leitora, como booktuber, como vibradora de libros, e como... e participei também com a minha marca Nets for Paper, tive lá um bocadinho para vender os meus tarecos, e desde já também queria agradecer a organização por me terem convidado, como Nets for Paper, e por todas as pessoas que apoiaram e que compraram coisas na Nets for Paper, porque eu sei que não falo muito sobre a minha marca aqui no canal, eu gosto, às vezes, de manter as coisas separadas, apesar de elas estarem intrinsecamente ligadas. A Nets for Paper é como eu vivo, basicamente, é o meu ganha-pão, portanto, todos os cêntimos que as pessoas gastam na Nets for Paper são sempre bem-vindos e que normalmente são coisas que me saem do corpo e do coração, portanto, é sempre bom saber que as pessoas gostam daquilo que eu faço e que apoiam, portanto, desde já, um obrigado a todas as pessoas que compraram alguma coisa ou que levaram alguma coisa da Nets para casa. Em relação ao resto do evento, para já, eu comecei logo, à hora vale, mas comecei logo a receber livros, porque a Paula do livro aberto deu-me dois livros de contos, porque eu tenho pouca coisa para ler, eu tenho poucos livros de contos para ler, e ela deu-me estes dois, portanto, este é do Jeffrey Archer, do Cut a Long Story Short. Eu nunca li nada do Jeffrey Archer, mas já ouvi boas coisas e estou com bastante curiosidade. Fiquei mesmo muito contente, obviamente. E esta edição fantástica da Vintage. Vocês sabem que eu adoro a Vintage e os livros da Vintage. Eu não conheço esta autora, que é Ellen Simpson, A Bunch of Five, Selected Stories. Portanto, é sempre bom conhecer novos autores. Obrigada, Paula. Foi uma surpresa. Foi uma boa surpresa, aliás. Depois, já como é normal, já o ano passado foi a mesma coisa, existe uma série de editoras que costumam apoiar o evento e depois os livros são sorteados durante o evento. Eu este ano consegui ganhar um livro. Por acaso, é uma autora que eu não conheço, porque ainda não li nada dela, mas já ouvi falar, não sei aonde, mas o nome dela não me é estranho. E tenho ideia que isto é um thriller ou um policial, mas eu estou mais inclinada para a onda do thriller. Então, o livro é Coração Frio, da Tammy Hogue. Tammy? 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 Não sei qual será a maneira como se diz. Parece bem. Eu só ligo a parte de trás e, aliás, quando recebi o livro, comecei a ler as primeiras páginas, mas depois assim, não, vais ver o resto das pessoas a receber o livro, não vais começar a ler o livro, não vais andar numa de antisocial e começar a ler o livro já, agora, neste momento. Muito interessante. E o livro é da Círculo de Leitores. A minha sorte é a do Caraças. A pessoa que diz que normalmente não gosta de livros de capa dura deve ter ganho um dos poucos livros de capa dura que lhe esse dia. O Carmen está a brincar comigo agora nestes últimos dias. Depois, evento de livros significa sempre receber o marcador de livros. Aqui é o da Sara. O do evento, que por acaso é na vertical, mas eu estava a tentar mostrar na horizontal. O do Zé Maria João, da Biblioteca de João. O Zé Maria João Coves, Livros Gosto. E este foi de um dos autores que gostava, que é o Ricardo Costa Correia. E isto é do seu livro. Depois talvez uma das coisas que me deixou mais entusiasmada neste evento foi a presença da ilustradora, artista, Joana Afonso. E que eu pus logo os meus livros de parte para... Eu tenho que levar os meus livros para ela assinar. E depois sabendo também que era o André Oliveira, a pessoa que escreveu o Living Will, eu também acabei por levar alguns livros, mas depois acabei por só assinar este. Mas não faz mal. Quer dizer, este assinado pelos dois, pelas outras coisas que eu tenho assinadas são só criadas pela Joana e por isso mesmo são só assinadas para ela, portanto. Mas o Living Will... Eu acho que não esquece de fazer uma opinião aqui no canal. Eu li o este ano. O ano passado pelo Natal, Olga ofereceu-me o primeiro volume do Living Will. Aliás, eu acho que ela ofereceu várias pessoas aqui no booktube. E depois acabou por me emprestar o resto dos volumes e eu adorei a história do Living Will, este testamento vivo. E toda a maioria das personagens que aparecem aqui nesta história e a maneira como a história está apresentada. Gostei mesmo muito. E, entretanto, eu acabei por, como sabia que os autores iam estar neste evento, acabei por mudar a ver o resto dos volumes. E então, pronto. Agora já os tenho todos. Um dia destes posso reler e posso até, quiçá, fazer uma opinião aqui para o canal. Isto é publicado pela... Portanto, o Living Will é publicado pela Ave Rara, que é uma pequena editora de banda desenhada do André Oliveira. Que também eu não sabia. Só descobri lá no evento e achei muito interessante. Não vou aprofundar muito mais sobre o Living Will. Recomendo. Está em inglês. Portanto, vocês têm que saber a ler em inglês para a ler, mas vale a pena. que ela fez a assinatura dos dois. Depois esta maravilhosa BD da Joana. Que eu gosto bastante. Eu já sei que algumas destas personagens que ela criou para estas histórias há algum tempo. Ah, está-me a faltar aqui um marcador de livros extremamente importante. The Night Towards a la Carte. Estava aqui muito bem aninhado dentro deste livro. E este foi o desenho que a Joana fez neste livro. Que é absolutamente fantástico. E é uma das personagens que eu mais gosto do livro. Portanto, I'm very excited. E depois ela também tinha algumas zines. Estas, por acaso, acho que foram os últimos filmes que ela tinha. E isto são zines com histórias do tempo. E o tempo é o cão da Joana. E ela tem várias tiras com ele. E eu adoro ler isso. Ele vai partilhando nas redes sociais. Portanto, eu tinha que ter estas zines. Esta chama-se o tempo. E é a que eu tenho assinada. Este é o tempo. E eu já agora... Digam-me lá, isto não é a coisa mais fofa. Se não acharem, não há problema. A umidade. A energia. A quinta. Eu, por acaso, ainda não li todos. Estou a guardar. E fiquei com pena de não ter comprado uma das zines que ela fez mais recentemente, que se chama Tempices. Aliás, eu até, quando ela estava a autografar, perguntei-lhe para quando um livro ou um álbum com várias tiras do tempo. Porque eu adoro. Pode ser que daqui a uns tempos haja algo do género. Eu acho que tinha mais coisas a dizer sobre o evento. Sobre tudo. Mas confesso que esta segunda-feira de manhã foi muito atribuada e eu acho que perdi muitas das coisas que eu queria dizer no meio deste início de semana. Achei um bocado estranho. Obrigada a todas as pessoas que vieram falar comigo. Se eu não falei com alguém, peço desculpa. Se eu não reconheci alguém... Para a próxima temos que ter um... Um badge maior que depois nós formos. Este é a minha... Este é o meu nome no Instagram ou este é... Não sei... Ver uma maneira de podermos nos identificar talvez mais facilmente Fica uma ideia para a organização para o próximo ano. Porque eu sei que houve pessoas que eu sigo noutras redes sociais e que infelizmente acabei por não conseguir falar com elas porque só vi que elas eram elas depois de ver fotografias no Instagram ou noutras redes. E fiquei com pena de não ter... Não ter falar com essas pessoas. Mas pronto. Outras alturas, outras oportunidades surgirão. Para quando anunciarem a data do próximo encontro vai logo para a minha agenda. Vai logo ser ali bloqueado uma série de dias só para me dedicar ao evento. E... E é isto. E que hajam mais eventos deste género porque... Isto é muito giro fazer só a parte da internet mas também é giro nós estarmos todos juntos. E falarmos... Porque permito falarmos... Do mesmo que falamos... Online. Mas... Também nos permito falar se calhar de outras coisas que não vamos falar... Por mensagens ou por... Ou de outra maneira. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. E vocês, estiveram no evento? Gostaram? Não gostaram? O que é que andam a ler? Digam-me essas coisas todas nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá... Abertura